E vamos acessar logo a lista dos salves aqui, que é pra poder acalmar né mano, que a vida é bela Hoje o salve vai diretamente, olha que bacana, Nutella Muito obrigado por acompanhar o canal, aqui as elaboradas tem as melhores rimas Por isso que o salve depois do Nutella vai pro Levi Augusto Silva Lima É nóis quebrada, sabe que é sempre nóis que tá O salve agora é do Kaique Santos que é pra finalizar Então muito obrigado e tamo junto na jornada Quem fala é TH do Rimas Elaboradas Cola com a gente e até o próximo vídeo, é nóis quebrada Viu pra começar, a primeira é minha Hoje eu vou te matar e vou matar sozinha Vou representar o Brasil inteiro na palinha Como diz os comentários, cala a boca Jessica Você me chamou de Barbie Na rimamã não eu vou além É porque depois que eu te matar vou dar um rolê de carro com quem Você vai me matar, isso pouco tá me importando O importante é a rima tá transmitindo E foda-se, se eu dar uma travada O importante é dar dois socos na tua cara Tipo assim, tipo assim, ó Vai só com a minha cara, falou no proceder Já que você falou, então vou querer ver fazer Só que você é de fidelidade onde tem confiança Mano, você é fraco e por isso não entende que eu não me acanho Vou te bater que eu tô sem medo Você é a única em vizinha aqui que é do meu tamanho Eu não sou infiel, tá ligado meu parceiro Olha o que você vê no horoscópio A sua teta é pequenininha, ele te botou o chifre No cabidói, você virou um unicórnio E agora já tá complicado Porque o bagulho vai apertar pro seu lado Vai tripar essa stripper que se prostitui por views Parece até a Marilyn Monroe de Chernobyl Você tá fodida Sem maldade, eu vou atravacar sua vida Antigamente a mulher era submissa Não tinha direito de voto naquele império machista Passou séculos pra conseguir essa conquista Por você enfiar no cu a luta da sufragista É porque eu faço rap por amor Se eu não representar as mulheres Eu não contraria com macho ou presor Sabe por quê? Essa coisa é Você bate na sua própria mulher Não fala que é mentira Ela termina e fala na internet É sempre assim, o mesmo papo Por isso que pra mim Você é um frango assado Você fala de Deus Porque o rap é nóis Que é respeito comigo Primeiro abaixa sua voz Você xinga várias mulheres Você xinga várias mina Eu vou te explicar Como que faz uma rima Aqui no compromisso Você não é mulher Eu sou uma buceta Que te torna isso Hoje vai ficar explicado Porque o bagulho complica Aqui pro seu lado Essa mina quer like Ela foi no barzinho E se embriagou de doses de hype É porque questão de rap Eu dou trabalho Se ser puta é balançar a bunda Me chame de puta pra caralho Na moral Vamos fazer no chat Levanta a mão a pessoa Que eu nunca respondi no whatsapp Agora tenta a humildade Isso que é ser humilde de verdade Você viu as coisas Que eu falar que você é quem Você babaca Não fala com ninguém Atratou de número Não fala comigo Você é emissoroso pra mim Porque não é ninguém Você tá fugido Porque se liga Eu te mando falar Se é treinoto Eu sou treinoto Porque trein de ligado Não funciona É isso que você vai te entender Você é babacão Eu vim pra te matar E não conseguir Vira a base Pra ficar legal Também os peitos Essa foi sinistra Aprendido melhor Essa saiu o sangue O bagulho tá muito doido Meu mano Você tá fugido Faz metade do que eu fiz Depois tu mete broca comigo Aê Deixa eu te falar Tua mente É Mano Agora você vai voltar de ré Porque se liga Agora é minha vez Eu sou sujeito homem Eu vou fazer o dobro Do que o dia tu fez Aê Pensei no MC Quando você fizer Eu vou estar lá Pra te aplaudir Vou te aplaudir de pé E tomar o Red Bull Mas hoje em dia eu te falo Johnny Tu é um pau no cu Aê Meu namorado Deixa eu te falar Você vai me aplaudir mano Deixa eu te explicar Falou que Johnny é rei do tanque Esse é meu proceder Então aplaude Sou rei do tanque Ganhei em cima de você Aê Tá ligado irmão Na moral agora Vai pra divisão Eu vou perguntar Porque aqui tem vários parceiros Rei do tanque É quem ganha uma batalha só Quem se destaca no ano inteiro Aê Deixa eu te falar Eu não sou preto Você tá pro hip-hop O Mano Brown também não Olha o que ele já fez pelo hip-hop O Mano Brown Por isso meu mano Olha o cara O Mano Brown O Mano Brown O Mano Brown O Mano Brown Vai ser namorado Mas cante Você quer se comparar com o Mano Brown Você tá louco não Pelo menos ter adoção Tudo bem Eu falo esse ano Aí Mano Brown Na batalha Você tomou os canos Pode ver que eu chego assim Não vai dar uma vez na roda Eu não vou fazer o seu fim Só que você tá vendo Que eu rir minha pavela Eu sou Mano Brown Que é porque eu estou Estou em pente nela Você tá vendo Aqui a fase Grave do que é Vai ser hoje Vai ser grave Não é isso não Faça o meu papel Esse cara aqui é o Mano Brown Não vem São Piel Aê Aê Você tá ligado Tô agora em braça Tô tipo o Spider Longe de casa Foi muito mal nessa piada Não vai ser só o Simba Que tava com a perna quebrada Tá vendo Você caiu no B.O. Hoje em dia Você não é criança Então rima melhor Vai ser Você vai Você pode falar Como eu vou te explicar Uma coisa agora aqui Agora aqui eu vou falar Uma derrota Não tirar os dias de glória Uma luta com a perna quebrada Mesmo assim o melhor da história Mas eu falo Que essa aqui é a resposta É assim mesmo Cadeira de roda e com um negado nas costas Fechou? Por isso agora que eu vou dizer Esse é o Real R.A.V Por isso que você que a sua história afunda Do que adianta contar a história Cadeira de roda ainda corcunda Não reclame, hoje você sai daqui pior que o Corcunda de Notre Dame Aí cê pode pá Agora que eu vou falando Que agora eu vou mandar Ele foi grande lutador e hoje tá corcunda Cê já foi um grande MC Hoje tem meu pé na sua bunda Cavim, vai chegando o mano agora nessa certeza Ai, criancinha Agora você é baba ovo Pega a decorada, volta no tempo e usa de novo Ai, igual você usou lá na porra da Zona Norte Tenta usar de novo e se tornar mais forte Eu sou o medo que você tinha e não inflama Buu, criança Não desce da cama Não desce da cama Mas hoje o moita desce pra lama Aí cê pode pá Agora eu tento Já que eu preciso decorar pra esse merda maluco Eu me aposento Oooooooou A introvisação teu rap é mais estragado que a porra do teu pulmão Oooooooooooou É, é, eu sou velho com as batalhas que eu criei, esse é meu momento, eu não criei o museu, mas eu cheguei, ganhei e melhorei o movimento Com a gente batalha, faz uns 5 anos, então cala a boca e respeita esse mano Eu não sou bruxa, mas o papo não tá claro, se lhe te amar vassoura, eu soco no teu rabo E hoje é um dia que você vai morrer, então parceiro volta pra tua casa, e te amassou na tua bunda e mais que Red Bull ela te dá asa E hoje deu pra tu, dá pra entender, eu te dou um esculacho, tu vai ver a final, só que é lá de baixo E o teu papo não tem, é tipo assim, faz um favor, peste ainda, aplaude pra mim Meu verso é profundo, sabe que de conhecimento eu já te inundo, falou de Rick Mori, você é o segundo Toma o meu dedo do meio, calma, é só paz entre os mundos, ae Aprende como que faz, presta atenção meu mano, vou explicar uma coisa e você nunca vai se esquecer Fui o maior campeão por 2 anos, se eu quisesse ser rei, não baixava o nível pra guimar contra você Presta atenção como que faz, mano esse é seu fim, eu tô te dando uma grande chance pra você vir nessa porra e ganha de mim É, pode crer, eu tenho que concordar, isso é verdade, quando um MC não consegue responder, tem que usar argumento de autoridade Isso que você não consegue, cumprir até que ele pega o que você é fregão, sabe que eu tô te colachando aqui E olha que é minha primeira vez, pode pá meu mano, até gostei da sua rima, não vou dar pra lá Vou dar pra lá, sem papo de autoridade, mas sobre o meu nível, alto lá, ei Olha só meu mano, você sabe que meu verso tem muito endereço, eu faço a rima complexa, isso pra mim nunca teve preço Que legal, no seu nível alto lá, pode olhar no que vem no nacional, ó sou lá, e você não tá, você sempre perde, tá ligado Demorou, demorou E ferro da cultural, batalha do trabalho, o que vocês querem ver? É, 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 é Sim, hoje em dia é muito falso, não ferra, manda uma tomada, depois puxa um grito de guerra Demorou, 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 ó Vai em samurai, me faz um favor e faça, a nossa diferença é que eu dei a cara na tua casa Esse copo é público, mas se você vê, eu sou homem de verdade, sem medo de perder E quando a notícia é louca, tua puta não fica erudida, você nem botou a cara, viagem perdida Me representar, eu acho isso até anormal Sendo que pra se representar, você teve que falar que é pelo Marechal Isso você fala no outro áudio, isso não te impede de rimar feio Nossa, eu ando com o Marechal, legal, seu novo amigo do recreio É, o meu, novo amigo do recreio É, o meu, novo amigo do recreio, mas creio que é bom, por isso semipop Melhor andar com o Marechal e recreio do que tá andando com o Budipop Trouxa Você acha que eu prefiro o que, neguinho? Você sabe, Budipop que é o caminho pra merda Marechal, você consegue, avança o caminho Mano, relaxa, é só uma batalha, se ando com Deus, eu ando comigo Tem diferença de colega de trampo e a gente que chama de amigo Se ando com o cara que ele é desse meio, e deixa eu falar, eu vou te apontar Você já viu eu fazendo essas coisas feio, então quem é você pra julgar? Eu não sou ninguém pra julgar, mas eu sou preto e falo pra senzala Agora diz, meu amigo, será que o Budipop que por você pula na bala? Não! Por isso, não! Que eu digo da situação, defende seu sangue, defende os pretos Que o gueto é o gueto, pergente da atenção Mano, eu tenho que saber que eu tô por mim, e a mim mesmo que eu me inspiro Porque hoje tem vários pra pular na bala, e com você tem quantos pra correr do tiro? Essa que eu pergunto, irmão Ei, você tem que saber que você tá com você Independente se você tá pra vencer ou tá pra perder Salve minha quebrada, me diz como é que você tá Quem tá falando aqui é a TH, e hoje nós estamos em mais um vídeo do Rimas Elaboradas Com as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar pra você Muito obrigado pelo seu like que você já deixou aqui, eu tô ligado E se você não fez ainda, ainda dá tempo, é lógico, obviamente Existem coisas em batalhas de MC, e algumas coisas são rima e flow Quando o MC tem uma boa rima e humilha no flow, ela humilha no flow, tem uma boa rima Faz bem no flow, humilha na rima, humilha no flow, assim vai Hoje nós vamos ver os MCs que mandaram muito bem na rima e no flow Então obrigado por acompanhar, satisfação, bora de vídeo Não vou falar mais nada, né? Chega já, vamos, vamos, vamos